Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade de Andarilho, e hoje a gente vai conversar sobre o livro As Verdadeiras Lições de Liderança com o Steve Jobs, de Walter Zaxson. O Steve Jobs era um profissional muito bacana, ele serve como mentor, serve como inspiração para várias pessoas por aí, porque ele tinha um jeito de trabalhar muito diferente do normal. E apesar de ser bem rígido, ele tinha uma mente muito bacana, muito criativa e muito focada. O foco era uma das principais coisas que ele trabalhava, então ao focar naquele produto, naquele que ele estava desenvolvendo no momento, e simplificar ao máximo tudo o que estava envolvido com aquele projeto, ele assumia assim a responsabilidade de todos os detalhes, focando e simplificando sempre, e cuidando de cada detalhe, de cada realização, de cada pequeno detalhezinho, de cada pequena coisa que poderia acrescentar ou modificar aquele projeto. E dessa forma, focando e simplificando, ele eliminava distrações e eliminava qualquer coisa que poderia prejudicar o desempenho daquele projeto, garantindo assim que todos os produtos fossem entregues da melhor maneira possível, que fossem entregues da forma que nenhuma outra empresa conseguiria fazer, para que as pessoas que adquirissem aqueles produtos soubessem que toda a produção, todo o desenvolvimento, toda a criação daquilo tinha sido feita da melhor maneira possível, tinha sido feita com carinho, com atenção e com profissionalismo. Ele também colocava os produtos sempre à frente dos seus lucros, porque você não pode trabalhar apenas pelo dinheiro, o dinheiro precisa ser uma consequência para você, e assim, dessa forma, você trabalha pelo prazer de criar a melhor experiência que você poderia, de criar o melhor projeto, o melhor produto, o melhor que você tem, e você pula por cima sempre que alguém deixa você para trás. Esses eram os pensamentos mais primordiais dos projetos dele, que ele aceitava que um concorrente poderia estar sim em sua frente, mas ao reconhecer isso, você não tentava passar pelas laterais, você não tentava burlar o sistema e acelerar a tua produção, acelerar a tua criação, você usava aquilo como um trampolim de motivação, de interesse, de desenvolvimento, e saltava por cima das adversidades, utilizando aquilo realmente como inspiração. Então, dessa forma, você entende o que você está devendo, o que você está deixando a desejar, aonde você está falhando, e usa aquilo para ser muito melhor, para saltar por cima, e para aprender muito com a concorrência, com todos os seus rivais, com todos os seus adversários naquele campo, aprender muito com eles, então, dar um salto de inovação. Uma outra coisa que era muito bacana, é que ele sempre acreditou que fosse capaz de transformar a realidade. Então, quando alguém dizia para ele que era impossível, ele dizia assim, é impossível até agora, mas agora a gente vai realizar aquilo, agora a gente vai buscar uma forma de fazer. E muitas coisas que eram consideradas impossíveis, foram feitas pela sua equipe apenas por causa do incentivo que ele tinha, que nem sempre era dos mais delicados, obviamente, mas o incentivo que ele tinha, a interesse, a crença de que realmente poderia ser modificada a realidade, era algo que movia montanhas para a realização dos produtos, para desenvolvimento, para a criação de novas tecnologias. O input também era muito importante, você aprender a incentivar, você aprender a trabalhar aquilo que você tem, você aprender a adquirir novas informações, a obter mais, a acreditar mais e a realizar mais, todas essas questões relacionadas com o incentivo à perfeição. Ou seja, você trabalhar cada detalhe daquilo, é acreditar que cada detalhe é importante para que você possa ser melhor, e para que você possa conquistar mais espaço, para que você possa fazer a diferença naquele contexto. Incentivar a perfeição, como você pode entender pelo próprio iPhone, por exemplo, é saber que quando você abre o aparelho daquele, cada detalhezinho interno foi pensado como algo muito importante, como uma característica de design, por exemplo. Por mais que a maior parte dos clientes nunca vá ter acesso àquele chip, àquela parte interna. Tudo aquilo foi trabalhado com o maior cuidado possível. Isso é buscar a perfeição. Nos times que ele criava, nas buscas que ele fazia por pessoas, o Steve Jobs só aceitava jogadores de primeira. Gente que queria realmente fazer a diferença, gente que queria realmente fazer acontecer. Então pessoas desmotivadas, pessoas desinteressadas, pessoas conformadas com a situação, não são aceitas nesse tipo de projeto, nesse tipo de busca, porque elas não contribuem o suficientemente bem, obviamente, para que o projeto alcance um nível diferente, como o iPhone, o iPad, como qualquer coisa da Apple, por exemplo. Você precisa de pessoas que queiram ser melhor, que queiram ser muito mais do que eram ontem, e que seriam interessadas em buscar aquilo, em buscar esse desenvolvimento, em não se conformar com aquilo que já tem. São pessoas que entendem que elas sempre têm que estar almejando, olhando para a próxima posição. E assim elas vão estar sempre preparadas para as novas oportunidades, preparadas para as novas dificuldades, e preparadas para criar o futuro. Outra coisa muito importante nas ideias de liderança do Steve Jobs, era sempre dar prioridade a conversar cara a cara com as pessoas, a trocar ideias realmente de frente, entender tudo o que estava acontecendo no projeto. Saber cada detalhe, cada área, não com perfeição, obviamente, porque cada pessoa é importante para o projeto no geral, mas conhecer o que aquela pessoa faz, conhecer o que tem de importante naquela área, por que aquele trecho é importante, por que aquilo é primordial, por que aquilo não pode ser descartado, é muito importante para que o processo seja realizado da melhor maneira possível. E o Steve Jobs gostava de entender cada detalhe, porque assim ele sabia o que ele podia remover, ele sabia exatamente o que era necessário e o que não era necessário. Dessa forma ele podia eliminar, deixar o projeto mais leve, deixar o produto mais leve, mais estreito, mais fino, mais tecnológico, porque assim ele tinha a noção de todas as coisas que poderiam ser removidas realmente. Ele combinava a humanidade, vamos dizer assim, as características humanas, com as ciências, e assim ele fundia a tecnologia com o mundo real, criando coisas que eram impossíveis para aquela época, obviamente, o primeiro iPhone foi uma experiência totalmente diferente do que o mundo esperava, do que o mundo tinha em contato naquela época, e até hoje a gente tem contato com avanços que a Apple faz e cria, que outras empresas conseguem reproduzir de maneira similar, mas nunca tem o mesmo impacto no mundo, não tem a mesma força do que a marca que ele criou, justamente por causa dessa intenção de combinar o humano, a atenção humana, o desejo, a gana, a ambição, com a tecnologia e a inovação. E a última, que provavelmente é a mais importante das lições de liderança do Steve Jobs, é continue faminto e continue louco. Você precisa estar sempre além, você precisa sempre buscar mais, sempre ir atrás daquilo que te tira das zonas de conforto, que te coloca num desafio novo, que te dá impulso, que te dá um salto, que te obriga a ser melhor, que te obriga a ser uma versão melhor de você mesmo. Continue faminto, sedento por conhecimento, por realizações, por execução e por resultados. E continue louco por acreditar muito nos seus sonhos, mais do que qualquer outra pessoa. Pois se você acreditar muito nos seus sonhos, um dia, todo mundo também vai acreditar. Espero que tenham gostado do vídeo, que estejam compartilhando e seguindo os conteúdos da Universidade de Andarilho e aprendendo bastante com a gente. Até a próxima! Até a próxima!